Fala aí pessoal, tudo bem? Tô aqui só pra deixar um recadinho pra vocês, que logo logo tô de volta aqui com o canal Falei que ia dar uma parada no canal, que ia acabar o canal, mas que nada, conversa fiada Eu amo fazer isso aqui, eu gosto, eu gosto de fazer, né, de gravar, de tá aqui gravando De tá respondendo as mensagens, de tá junto com vocês Então logo logo, logo logo rapidinho, estou de volta com o canal Esse mês tá um pouquinho complicado, porque eu tava até parado, gente Depois que eu voltei do Rio, tava tocando com a Baby, fazendo shows, aí viajava, voltava Aí toquei o Carnaval com a Márcia Felipe, né, toquei o Carnaval com a Márcia Felipe E depois de uns dois meses fiquei sem tocar, né, mas graças a Deus já tô, já tô tocando Aliás, sou dono da banda também, né, a banda chamada Tô Colado, que é dos amigos meus de infância E me chamaram pra ser sócio, não sei se falei pra vocês, eu tenho um Havan, que eu comprei um Havan Então coloquei na banda também, fiz uns adesivos E tô aí, então tô aí com os amigos aí de infância e vamos botar o barco pra frente É, então gente, falta muito pouco pra mim comprar uma câmera, uma câmera boa, uma câmera de verdade Agradeço demais a vocês aí, teve uns amigos que contribuíram, que ajudaram Cara, muito obrigado, Deus te abençoe, só tenho a te agradecer Então gente, é um vídeozinho rapidinho só pra dizer que o canal não vai acabar, né, o canal tá firme e forte E segura mais um pouquinho aí Outra coisa, tem bastante vídeo, eu acredito que você não viu todos Tá, eu acredito que você não chegou a ver todos Vai lá, dá uma olhadinha aí, tem muito vídeo, tem muito vídeo bacana, dá uma olhadinha aí E curte aí, e já já, logo logo, estou de volta E nesse Sanjão agora eu vou postar alguns vídeos também, tocando com essa banda aí, né Que eu também, agora sou sócio, sou dono da banda Então gente, um forte abraço, fiquem todos com Deus E o canal tá aí, super ativo E vamos lá, vamos trabalhar, né E que Deus nos abençoe Valeu, abração, tchau, tchau Tchau